Ela vem da área nobre, toda foguinha cheia de tesão Vem produzida de cabelo feito, marquinha afiada pra eu tapo o vilão Por favor não geme alto, meu vizinho tá boladão Esse é o MQ do TQR! Por favor não se preocupa, vou dar um rajadão Já tô com a mão na sua nuca, pão maçocadão Por favor não me segura, vou dar um rajadão O favor não se preocupa, vou dar um rajadão Já tô com a mão na sua nuca, pão maçocadão Por favor não me segura, vou dar um rajadão P.H. que sabota, só chota, na onda do parque, do lance copão P.H. que sabota, só chota, na onda do parque, do lance copão P.H. que sabota, só chota, na onda do parque, do lance copão Hoje é só putarinha, usou eu o tempo todo Ela atravessa a porte pra frente, fuma do morro Essa é a tropa do recanto, soma é uma periculosa Norma, seta, chota dela sempre, fumadão de bordo Norma, seta, chota dela sempre, fumadão de bordo A tropa do opa tá rodo, a tropa tá rodo Nós tá comendo as piranhas sem fazer muito esforço A tropa tá rodo, a tropa tá rodo Nós tá comendo as piranhas sem fazer muito esforço Nós tá comendo as piranhas sem fazer muito esforço Tô na minha voz e muito chapadão Tô lembrando dela com esse cabelão Vai ser, vai ser o rei dele, já tô galo Tô legal pra ela que eu tô na intenção Ela não nega a voz e já vem até mim Ela se amarra em fuder com o pretinho Norma, armarola, um pra ficar suave Tava começando a terminar Hoje vai quicar pra mim Hoje vai quicar pra mim Hoje vai quicar pra mim Pra mim, hoje vai quicar pra mim Hoje vai quicar pra mim Pra mim, hoje vai quicar pra mim Pra mim, hoje vai aqui pra mim DJ Wayne do WP O Monstro das Forquinhas DJ Wayne do WP